O Ngo Laiangue, o Frecaieto, e o Enda Kovácio é Tekeolietteke Vani News, o seu logo no centro 2022 chegou, a máquina está afinada, e o glorioso partido revelar, força, rumo à vitória 2022 chegou, mais ambição, mais audância João Lourenço, força, o povo está contigo Eu amo o Epelá Epelá é o povo, o povo é o Epelá Epelá é o povo, o povo é o Epelá Epelá é o povo, o povo é o Epelá João Lourenço é Somos cultura, educação, somos saúde e ciência avançar Vou apostar no candidato, que merece a confiança do povo O Mara Leste, você já Leste, e o voto certo é E o Epelá Epelá é o povo, o povo é o Epelá Traized� que o Lakonimá, ou Epelá Trazed que o Fio é o Juninho Traized que o Lakonimá, ou Epelá Traized que o Lakonimá É na unito eni, tu energetic Donny M Homer E eu vou te amar, João Lourenço 2022 chegou, a máquina está afinada É o glorioso partido É pela força, rumo à vitória 2022 chegou, mais ambição, mais audância João Lourenço, força, o povo está contigo Eu amo e pei lá Ente lá é o povo, o povo é o pei lá Ente lá é o povo, o povo é o pei lá Ente lá é o povo, o povo é o pei lá João Lourenço Vamos ao ponto da terra se lá, vamos ao ponto da terra se lá Viva a nação Eu anda Tomemos o país em três cor Vermelho, amarelo e preto, viva a nação, Angola Viva a nação, Angola A mais valorização da mulher angolana A mais agricultura, a mais economia minha angola Viva Angola Viva Viva o camarada presidente João Lourenço Viva Dica vinda ao Cunene Um só povo, uma só noção Botão no João Lourenço Botão, botão, botão no MPLA 2022 chegou A máquina está afinada Meu glorioso partido MPLA Força, uma vitória 2022 chegou Mais ambição, mais audância João Lourenço Força O povo está contigo Vamos daqui MPLA é o povo O povo é o MPLA MPLA é o povo O povo é o MPLA MPLA é o povo O povo é o MPLA O povo é o MPLA O povo é o alleen Echê, lê, lê, lê Echê, lê, lê